E aí pessoal, aqui é o Leo e o Google anunciou uma novidade bem interessante em relação a Play Store. É uma novidade mais voltada para quem é desenvolvedor, para quem é programador e cria apps para Android ou coisas desse estilo. E a novidade é a seguinte, atualmente a Play Store tem aquele sistema de mensalidade, então por exemplo, você pode comprar um app entre as, na verdade você assina uma mensalidade com esse app. E para você ter acesso aos recursos desse app, você todo mês paga um valor X. Só que os desenvolvedores ganham 70% desse valor X. Agora o Google aumentou esse valor de 70% para 85%. Então por exemplo, se antes eu ganhava R$ 700, agora eu vou ganhar R$ 850 sem precisar aumentar o número de usuários do meu aplicativo. Lógico, isso foi só um exemplo. E com essa modificação o Google espera aumentar o número de usuários desse tipo de serviço. Porque daí os caras se desenvolvem no aplicativo, as empresas vão poder investir mais dinheiro em publicidade, vão poder mais investir dinheiro em um aplicativo mais interessante, com mais recursos, mais chamativo. E assim aumentar a base de usuários desse tipo de serviço na Play Store, esse serviço de assinatura mensal. Então é isso, é uma novidade bem simples, mas mais voltada, vamos dizer assim, para quem é desenvolvedor, para quem é programador. E quem é usuário é interessante ficar sabendo o que acontece na Play Store. Tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.